Eu vou trazer a segunda etapa de convidado como cliente, só que eu vou trazer num modelo diferente. A Letícia convidou um cliente dela, ele se chama Gelson. Gelson, tá por aí? Você me ouve? Opa, tô aqui, ó. Fala, Gelson. Cara, obrigado, povo, por ter aceitado o convite da Leia e o convite de vir aqui na Black. Também como cliente... Você já estava aqui ouvindo o Leandro nesse tempo aqui? Você estava aqui com a gente? Já, já estava ouvindo. Tão uns 10 minutos. Legal, bacana. Bacana você ter ouvido, porque o nosso intuito aqui... Olha aqui, a gente tem aqui mais de 150 profissionais bancários que estão se desenvolvendo para atender melhor os nossos clientes, né? E a voz de vocês é muito importante. E muitas coisas que o Leandro torce, cara, fez muito sentido. E eu quero fazer contigo um modelo diferente. Eu não quero ainda que você fale quem é você, o que você faz. Eu quero que algum aluno aqui se prontifique. Ele te deu algumas dicas de como é, com o Leandro, o jeito ideal, bacana, de se conversar com o PJ. Eu quero que alguém daqui da Black se prontifique a conversar com ele aqui. E daí ele vai falando o que a pessoa perguntar, ué. E ele vai dizer se é uma pergunta que faria sentido no dia a dia, ou se isso aqui é um mero de um teatro. Eu acho que não, acho que vai ser um negócio que vai fazer sentido. Agora eu quero perguntar. Alguém se prontifica a estar conversando com o Gelsa? E aí a conversa aí avançando. E a gente vai ver se é um modelo Black, se é um modelo Empurration. Alguém se prontifica para conversar com o Gelsa aqui? Vamos analisar. Seja bem-vindo, Gelsa. Obrigada por topar vir aqui participar com a gente. Eu que agradeço em poder participar. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Está me ouvindo bem? Quero saber se alguém quer falar com o Gelsa ou ninguém quer falar com o Gelsa. Eu não acredito. Primeiramente, você só não vai tirar o Gelsa da Letícia. Vocês não vão conseguir, porque a Letícia é foda, velho. A Letícia é top, entendeu? Mas vamos lá, vamos lá. Quem, galera? Quem gostaria aí de falar? Ninguém, não é possível que ninguém. Não estou acreditando que ninguém. Mais de 150 pessoas, ninguém quer falar com ele. Exatamente, Teste. A Letícia é fera e está todo mundo com medo, né? Vou falar com o Gelsa, então. Ah, é? Quem? Quem? Quem falou? Gabi. Gabi. E a Gabi é PJ, então a Gabi... Aê, Gabi! Eu queria que a gente já está tão bem, mas a Gabi chegou. Não, mas a gente pode fazer juntos. O que vocês acham de, tipo, assim... E complementando, porque a Letícia é monitora, né, gente? Vamos lá. Ó, eu gostei. A Pathy é alta renda e a Gabi é PJ. O atendimento aqui, ele é junto. Vocês foram visitar a empresa do Gelsa. Vocês chegaram lá. Pathy e Gabi, microfone aberto. Gelsa, você está recebendo as meninas na sua empresa. Vai lá, fique à vontade. A casa é de vocês. Vocês conversem. Oi, Gelsa, boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, primeiro. Oi, Gelsa, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo jovem. Patrícia, né? Eu estou aqui junto com a Gabi. Eu já vou abrir minha câmera já. Eu estou só colocando no suporte aqui para a gente poder papiar. Estou junto com a Gabi aí nessa visita. E a Gabi vai dando continuidade enquanto eu me ajeito aqui, tá? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Gelsa, por poder nos receber, poder dar essa oportunidade para a gente, tá? E me conta um pouquinho, Gelsa, do seu negócio. O que você faz? Como que funciona? Ok. Então, vou falar primeiro, né? Boa noite a todos que estão aí. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Eu tenho uma empresa, uma franquia. Ela está sediada aqui em São José dos Pinhais, Paraná. A região metropolitana de Curitiba, né? E a gente atua em vários segmentos. Segmento de cosméticos, segmento de nutracêuticos, segmento de bem-estar. Então, segmento de tratamento de pele. Então, a gente tem em cinco segmentos que a gente atua. Eu já estou nesse ramo, já fazem desde 2015. Final de 2015, que eu sou em 2016, na verdade, né? Então, aí faz uns cinco anos. Porque eu antes trabalhava na área financeira. Trabalhei aí, como hoje, né? Na área financeira aí há mais de 20 anos. Indústria. Eu sempre trabalhei em indústria. E aí chegou uma certa idade, né? Que vai chegando na gente, né? Aí eu fiquei analisando. Bom, eu tinha duas coisas que iam acontecer na minha vida, né? Se eu continuasse fazendo as mesmas coisas que eu fiz há 20 anos atrás. Aí eu tomei uma decisão. Comecei a fazer uma MBA na FGV, em Finanças e Contradoria, que eu gosto bastante. E aí fui vendo, bom, se eu não mudar a minha vida, eu vou me formar em ser MBA. E não vai mudar nada. Não adianta. Eu perdi tempo. Então, eu tinha duas oportunidades. Eu me aposentar e ganhar aí os R$ 1.200,00 de IDNSS. Ou eu se mandar embora depois de uma certa idade, por causa da idade mesmo, né? E ficar desempregado aí de uma certa idade. E nenhuma das coisas é o que eu queria. Então, eu precisava fazer alguma coisa. Aí comecei a pesquisar. E comecei a pesquisar um dia na casa do meu irmão, lá em Joinville, num prédio escrito lá. Na empresa Rinode. Fui ver o que que era. Me apaixonei pelo marketing multinível. Venda direta. E pesquisei três meses. Achei, nossa, um negócio super, super bom. Fiz o meu cadastro de uma franquia que tinha em Curitiba. E comecei a trabalhar ali os primeiros três meses, paralelo com outra empresa que eu tinha. Fazendo as duas coisas. E aí, apareceu, né? Fiquei olhando, mas São José não tem essa empresa, essa loja, né? Fiz um projeto. Estava trabalhando com isso na FGV, né? Fiz o projeto lá. Levei para Marquema, reunião em São Paulo. Levei lá na empresa. Em 15 minutos, minha vida mudou. Falei lá com o vice-presidente. Ele olhou o projeto. Nossa, você já fez tudo. Vi renda per capita do município, população. Fez tudo um levantamento. Levei lá para ele. Pronto. Ele olhou e disse, não, está certo. Vamos fazer o negócio. E aí, tem que pagar, né? Taxa de franquia e tudo mais. E eu fui lá numa reunião. Nem dinheiro tinha, né? Você foi com a vontade, né? Só com a vontade. Você aceita cheque predatado? Aceita cheque predatado? Aceito. Três cheques, né? Trinta, sessenta, noventa. E aí, fui. Vim para cá. E vi no local. Eu abri empresa e dinheiro para o primeiro depósito. Daí, vendemos um apartamento em Genvilha. No dia que a caixa liberou o dinheiro, era o dia de eu pagar a empresa. E foi ali tudo começou. Aí, eu mudei de financeiro de indústria para a área da beleza e comércio. Legal. E você tem sócios, Gelson? Ou só você? Não, hoje só eu. Só eu trabalho sozinho, né? E a gente começou... Hoje, a gente é a quarta maior distribuidora do sul do país. Paraná, Santarindo e Rio Grande do Sul. Então, a gente está em uma boa posição dentro do sul do país. E com um crescimento aí. A Letícia ali já sabe que tem os projetos que acabou dando certo. Nem falei com ela ainda. Vamos ter mudanças aí. Ampliação aí. Mudanças aí para o próximo mês. E é isso. Então, a minha história é isso. Hoje, atendemos uma... Eu gostei dessa empresa que eu entrei, porque a hora que eu vi que ela tinha 30 anos, os mesmos sócios, mesmo CNPJ, para mim, isso é gente séria hoje no Brasil. Porque vocês, como gerente, sabem o que é feito, né? O que fazem essas empresas para... E muda o CNPJ, muda a dona e põe laranja. E ali eram os mesmos donos mais de 30 anos. Os 10 produtos mais vendidos da empresa eram os mesmos dos últimos 10 anos. Se fossem ruins os produtos, o mercado já tinha tirado, né? E uma coisa que era... Assim, e a empresa só paga se você der lucro para ela. Então, para mim, não é aquela coisa que você vai entrar e ficar rico e não vai fazer nada. Não é isso. Você tem que trabalhar e muito, né? Agora há pouco aqui, eu estava terminando de faturar os pedidos ainda dos clientes à noite. Então, é muito trabalho. Então, a empresa dá para você se você der para ela também. E isso, para mim, é uma empresa que vai durar 50, 100 anos. Porque ela não trabalha com prejuízo. Ela só vai te pagar se você der lucro. E é tudo muito claro. Tem o teu plano de carreira, o que você tem que fazer. Tudo muito claro, assim, sabe? Se você não faz, é porque você não quer. Porque as ferramentas estão tudo ali. Então, foi o que eu acreditei. E, graças a Deus, hoje a gente está aí com esse resultado aí, né? E não sei se estou falando demais, tá? Não, tá lá. A Patrícia tem uma pergunta. O que você falou uma coisa muito legal aí. Você teve coragem de mudar o rumo, né? Mudar o percurso da sua vida, da sua vida profissional e pessoal, porque também envolve o pessoal. E ter coragem de chegar lá, né? E falar para o dono da empresa, olha, eu tenho um projeto, eu pensei tudo, eu segui e estou aqui e quero enfrentar. Isso aí é uma coisa que a gente tem que dar os parabéns para você, porque não é todo mundo que tem essa coragem, né? E você traz aí, por conta dessa sua coragem, várias pessoas que vêm no seu percurso, né? Empregados, colaboradores, na verdade, né? Que vocês chamam de colaboradores, que vêm no percurso, que vêm no rastro. E todos esses funcionários, todos esses colaboradores, eles acabam vindo junto com você também para o mercado e abrindo outras raízes, outros caminhos, né? Até você chegar onde você está aí de ser o quarto maior distribuidora do Sul. Isso aí a gente não pode deixar de dar os parabéns para você, porque não é todo mundo que tem essa coragem, né? E, principalmente, uma coisa que você falou também, que é uma empresa que te remunera para você trabalhar. Se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não consegue viver de resultado, né? Isso aí é muito interessante, muito legal. E aí, isso se une um pouco à nossa vida bancária, né? Porque a gente também trabalha, e a gente também depende do trabalho, e a gente escuta muito do cliente essa coisa de, não, eu vou lá na frente me aposentar e vou viver da minha aposentadoria. E você, parando de trabalhar, você já tem que ter que estar com tudo isso aí pensado também agora para, no futuro, quando você quiser parar de trabalhar, quiser curtir mais ou menos a sua aposentadoria, os seus netinhos, os seus bisnetos, o que for, ou que você continue trabalhando com 90 anos, porque nada impede você de fazer esse trabalho com 90 anos, mas que já tenha um planejamento aí, né? E aí a gente, como colaborador seu nesse projeto, a gente entra aí também para ajudar você nesse caminho e os seus funcionários, né? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, porque é um planejamento. A gente já entra num plano, você já é um grande empresário, você já tem um planejamento, mas a gente vem para unir as forças e te ajudar nisso daí para que você cresça cada dia mais. Tá de parabéns, eu tiro meu chapéu para você porque não é todo mundo que tem essa coragem de começar do zero com um projeto debaixo do braço, sem um real, e hoje ser o quarto maior produtor.